Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova skin do Passe de Batalha. Já tá no fim quase, cara. Já tô quase terminando. Falta só ali a skin horrorosa do nível 100, mas enfim. Nesse vídeo aqui eu vou tá mostrando aí pra vocês a skin Torin do Passe de Batalha, que é essa skin aqui. Ela é basicamente ali uma moça que mexe com coisas do cubo. Então esse é o estilo dela, as roupas e tal, ela mexe sempre ali com coisas do cubo. Você libera essa skin aqui na página 8 do Passe, a penúltima skin que você vai conseguir pegar. E já nessa página aqui tem todos os acessórios dela. Então tem aqui um efeito de queda que não é lá muito relevante, mas é bonito. Tem a mochilinha dela que é a Tecno Mochila de Cyber Fibra, ela contabiliza aí eliminações. A picareta dela, a lâmina de luz da Torin, parece bem bonita. E o envelopamento que é a camuflagem dimensional também bem bonito. E na outra página a gente vai ter aí só o emote dela aqui, que mano, pelo que eu vi ali já dá pra usar. Então nem precisa liberar, a gente dá uma olhada lá no jogo. Então cara, é isso daqui, olha só, o emote dela já tá aqui, ele não tá bloqueado. Então é isso daqui, ela tem aí também outro estilo. Tem como você colocar aqui a Guerreira do Cubiverso, que ela fica com esse tipo de camuflagem, eu acho. E tem como você mudar a cor dela também, eu achei esse verde aqui bem bonito. E se você colocar armadura ela fica aí com detalhes em verde também. Então, equipei a skin, equipei a mochila, picareta e o envelopamento. Sugestões de picareta? Cara, tudo que for roxo vai ficar muito legal, mas essa daqui, cara, é a melhor que você vai encontrar, vai ficar muito bonita com ela. Envelopamentos, em primeiro lugar o dela, em segundo lugar o Kevin, acho que vai ser um dos mais legais. O Tempestade e o Energia do Pináculo. Então cara, é isso daqui. E antes de tudo, dá a gente lá pro jogo olhar, cara. Vale lembrar aí, se você ainda não tem o seu passo de batalha, ou for comprar qualquer outra coisa na loja, mano, considera usar o meu código, o código Marcontos. Que como eu sempre digo, você dá aquele apoio gigante, imenso, pro canal usando esse código. E a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então mano, é isso daqui, bora lá pro jogo. E pronto, mano, cheguei aqui. Essa é a skin game. Cara, ela é uma skin com capa embutida, você não vai conseguir tirar a capa dela ou usar outras capas. E mano, eu confesso que eu achei essa capa dela bem estranha, cara. Eu gostaria mais se tivesse um estilo dela sem a capa. Mas ok, a skin em si, num todo, ela é bem bonita, só a capa que não me agradou. Ela é assim, bem discreta, toda ali em cores escuras, um roxo escuro, preto, não tem muito o que reclamar. Quanto à movimentação, deixa eu ver, o cabelinho dela se move e a capa aí, obviamente, se move muito bem. A mochilinha dela é só um contador de eliminações, cara. Conforme você vai matando, ele adiciona um número ali. Pelo que eu vi, ele conta eliminações e eliminações de animal. É uma mochilinha aí bem discreta, bem de boa. A picareta dela, cara, é muito bonita, sério. Eu achei essa picareta muito legal e ela funciona aí igual uma espada, tem um som legal. Igual as katanas e espadas que a gente tem no jogo e tem um som legal. Esse aqui é o som dela. Cara, é bem de boa. Sinceramente, eu achei ela bem mais legal de usar do que as outras espadas que a gente tem aí pelo jogo. Agora, envelopamentos. Em primeiro lugar, o envelopamento dela. Ele fica legal sim na mão da skin, mas ele vai combinar mais com aquele outro estilo dela. Nesse caso aqui, eu prefiro mais o envelopamento roxo. O Kevin, perfeito, não tenho o que reclamar. Aqui na sub, coloquei o Tempestade. Também encaixa muito bem que ele tem um roxo aí mais apagado. E na Sniper, eu coloquei o do Pináculo. Como eu disse, também ficou muito bonito. Agora, vamos só dar uma olhada aqui na visibilidade da skin bem rapidinho. Que, cara, pelo que eu já vi ali, é bem tranquilo. A skin feminina é sempre bem limpinha. Ela não tem nada aqui que polua o seu jogo. Nem a roupa, a capa dela ali, nada vai te atrapalhar. A mochila também é bem de boa. Então, é uma skin com uma visibilidade bem legal. Agora, a última coisa que falta a gente dar uma olhada é a movimentação da skin. Como eu falei, tem uma movimentação legal, cara. A capa se move muito bem. Tem coisas ali legais. Então, bora dar uma olhada. E é isso aqui, manos. Essa é a movimentação dela. Bem de boinha, cara. A movimentação legal. E agora, vamos só dar uma olhadinha nela sem a mochila. Já que não tem como tirar essa capa. Ou mudar algo mais. Então, essa daqui é ela sem a sua mochila. Cara, ela tem um negócio ali nas costas dela que é bem parecido com a mochila. Então, não achei que mude muita coisa. Visibilidade aí continua bem de boa. Vamos ver aqui o emote, cara. É, dá pra fazer o emote mesmo sem liberar ele. Então, é esse aqui. Esse é o emote dela aí. Ele muda o estilo dela durante a partida. Eu sempre acho isso bem legal. Aqui, a visibilidade já fica um pouquinho mais poluída. E vocês podem ver o envelopamento aí. Combinando com a skin. Cara, esse estilo aqui, mano. Cara, tá estranho. Não tá legal. Eu não gostei. Enfim, cara. Não tem muito mais o que enrolar. Bora ir pros combos. E pronto, manos. Voltei aqui. Agora, bora pros combos, cara. Já separei tudo direitinho. E tudo se resume em roxo. Não tenho que diferenciar. Então, esses daqui foram os combos que eu separei pra ela. Bora começar. Da DC, coloquei o espécime Starro. Bem bonitinho. E coloquei também o portal da Ravena. Muito louco. Das mochilas sombrias, cara. Asas do anjo caído. Pra mim, é sempre a mais legal. Mas, eu coloquei o Kevin também. Porque, cara. É uma das melhores pra você usar com ela. E qualquer mochila sombria vai ficar legal. Buraco negro, bem bonito. Coloquei também a defletora do Vertex Sombrio. O laço da ursinha. Não pode faltar. Tem aqui o cubo acorrentado do Fogo Frio. Também ficou muito bonitinho. Cara, dá pra usar numa boa. A própria mochila dela. As asas de morcego. Gostei. Ficou bem legal. Coloquei também a caveira holográfica da Grimório. A costela laminada do Corvo Robô. Pacote paixonite da Espinhos do Amor no seu estilo roxo. Senão, não vai ficar legal. Mochila holográfica da Sinapse. Cara, e ficou muito bonita com ela. Coloquei também a mochila de morcego. Bem bonitinha. A mini lua da Siona. Lanterna de abóbora do Raptor. Tem aí também a Keitar da Estrela do Sintetizador. A runa da Ilusão do Delírio. As asas de vidro da Corvina. Tem que ser nesse estilo aqui que é mais roxa. Senão, não vai ficar legal. E a profundez aí também bem bonitinha. Então, é isso daqui. Mas esses foram os combos. E a melhor mochila pra mim foi o Cubo Coringa. E eu com certeza vou usar isso com ela. Agora, os combos com a mochilinha. Cara, ela se resume no geral ali num roxo, num azul. Dá pra encaixar numa boa. Então, separei aqui coisas na cor roxa. Da Marvel. A Psylocke ficou bem legal. Das Sombrias aí. Qualquer uma vai ficar legal. Mas eu coloquei a Rubra. A Ogos do Pináculo pra mim foi uma das mais bonitas. Coloquei também o Ancestral. Independente do estilo, vai ficar legal nas costas dele. Mas, cara, eu recomendo mais no último nível. Que eu acho que fica mais interessante. Encaixa bem aí com essa armadura toda dele. O Tempestuoso, mano. Eu acho que esse daqui é o mais legal. Olha isso aqui. Ficou muito legal, cara. Aqui a própria Torin. Ok. Bem bonitinha. Tem aí também o Vertex Sombrio. Bem legal. Coloquei também a Crepúsculo. Meia Noite. Qualquer uma outra do conjunto vai ficar bom. O Extratos também é uma das que mais se encaixa. Fica muito bom. Invasor Elite também. Bem bonito. Coloquei aqui o Luz Negra. Seja ele ou a Feminina. Vai ficar legal. Pena Pavorosa. Perfeito. Tem também aí o Subcomandante da Twitch Prime. Bem interessante. A Ártica. Ok. Bonitinho. Coloquei também o Codinome. A Harmonizadora. No caso dela ficou legal por causa do Cabelo Rosa. Mas as outras pode ser que não fique. A Osso Lustroso também. Bem bonito. A Sonho. Bem interessante. E por último aí a Vislumbre. Que pra mim foi a melhor. Já deixo aí pra mim. Essa é a mais legal. É a que mais se encaixa dos combos. Então, mano. É isso daqui. Bora lá pro lobby finalizar o vídeo. E pronto, mano. Já tô aqui no lobby. Agora eu vou falar pra vocês só o que eu achei aqui mesmo. Porque não importa muito. Já que é uma skin do Passe. Mas, cara. Pra mim, essa daqui também é uma das skins mais sem graça do Passe ali. Junto com a Core. Eu achei ela bem estranha, cara. Uma skin nada demais. Ela é ok pra mim, sabe. Tem outras skins muito mais legais do que essa daqui. Então, enfim. É bonita. É legal. Tem pontos legais. Mas não me agrada muito. Então, cara. É basicamente isso daqui. Mostrei tudo direitinho pra vocês. O Passe tá chegando no fim. Falta só gravar aqui. O estilo do Chimpanski. E o estilo do Carnificina. Depois vão ser aí só os Super Níveis. Aí eu vou liberando eles aí. Conforme eu pegar, eu vou gravando pra vocês. Mas, fora isso, por enquanto, não tem muita coisa a mais. Então, é isso daqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E por último aí, se você for comprar o seu Passe de Batalha da Temporada 8. Ou qualquer outro item da loja de itens. Mano, considera usar o meu código. Porque, como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso. Me ajuda muito aí no canal. Enfim. Até o próximo vídeo. E... Tamo junto.